E aí, me chama o TR Viviê, Viviê, Viviê Essas beats me olhando só querem Viviê, 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 Viviê O tempo passando eu gastando só com Viviê, Viviê, Viviê Carros de luxo bancando todo esse meu olê Olhar lhe cegando com o brilho dessa Viviê Viviê, Viviê, Viviê Ela gosta, quer dar um rolê, Viviê Vamo dar uma volta pra você conhecer, Viviê Tudo que você me pedia hoje vai ter, Viviê Ter, Viviê Rolando o bai, gasta com o pai Você dá tanto, tudo Ela pensando que eu vim de Acapulco Célio 38 Era o meu mundo Fiz o capital girar, dentro da capital das notas Quero minha cota em dólar, quero mais beat da Florida Viu dos meus dentes e a hora, brilha tanto vai embora Essas beats não demoram, só querem meu Viviê Viviê, Viviê, Viviê Essas beats me olhando só querem Viviê, Viviê, Viviê O tempo passando eu gastando só com Viviê, Viviê, Viviê Carro de luxo bancando todo esse meu Olê Olharam e cegando com o brilho dessa Viviê Viviê, Viviê, Viviê Essas beats me olhando só querem Viviê, Viviê, Viviê Tchau, tchau Tchau